Tudo jóia? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. Estou muito feliz que você está aqui e hoje você vai aprender como você pode fazer substrato para suculentas de uma maneira simples, fácil, eficiente, praticamente de graça. E ó, você vai só ter que deixar o seu gostei aí, deixa o seu gostei aí nesse vídeo porque hoje a gente está atendendo a pedido de vocês, me pediram já para fazer vídeo sobre isso e a gente vai trazer hoje a maneira mais simples que eu conheça de fazer substrato para a sua suculenta. Já compartilha para quem tem suculenta aí, tá bom? Veja bem pessoal, o que a gente vai precisar são apenas dois ingredientes para a gente fazer esse substrato de uma maneira eficaz, tá bom? E esses ingredientes que a gente vai utilizar, provavelmente você já tem na sua casa então você não vai gastar nenhum real aí para fazer esse substrato para a sua suculenta, certo? Quais são esses dois ingredientes? O primeiro ingrediente logicamente é a terra. Essa terra pessoal, é o seguinte, você pode utilizar essa terra de qualquer lugar. Lembre-se de uma coisa, quanto mais escura a terra for, quanto mais matéria orgânica tiver nessa terra mais nutrientes essa terra tem, mais rica ela é. Quanto mais clara ela for, menos nutrientes tem nessa terra, aí o que você vai precisar fazer é repor esses nutrientes para a terra que você tem aí, então dá certo facilmente. Vou deixar um card aqui ó, com várias formas para você adubar a sua planta, repor esses nutrientes deixar essa terra fértil de uma maneira orgânica e simples, tá bom? E agora o segundo ingrediente, que é a areia pessoal. Essa areia pessoal, não precisa ser uma areia perfeita não, não precisa você ir lá e comprar uma areia grossa. Pessoal, qualquer areia serve para você utilizar, desde que não seja areia da praia, tá bom? Porque a areia da praia tem muito sal, ela é uma areia não própria para cultivo de suculentas. Então, o que a gente vai fazer? Pegar essa areia e utilizar ela para deixar a nossa terra mais porosa, deixar essa terra com bastante respiração para as raízes, para a passagem de oxigênio. Então, você vê que ela é uma terra excelente, porém ela ainda não está tão porosa, ela tem bastante liga, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos agora preparar esse substrato com esses dois ingredientes para você ver que maravilha que vai ficar para a sua suculência isso aqui, vamos lá. Tendo aqui os dois ingredientes, pessoal, o que você vai fazer é muito simples. Você só vai observar como que você pode deixar essa sua terra mais porosa, com mais oxigênio para as raízes, utilizando essa areia. Como que você vai fazer? Você vai misturando essa areia aqui, ó, junto com a terra, aos poucos. A medida que for precisando, você vai misturando aqui, ó, essa areia com a terra. E a gente vai deixando ela mais porosa, tá vendo? Se tiver algum turrão, a gente amassa ele. Vai desfazendo e misturando nessa terra. Então, a gente vê que pode colocar mais um pouco, a gente coloca. Vamos deixar essa terra bem arenosa. Lembrando, pessoal, que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. E deixa o seu like aí no vídeo, porque é normal a gente esquecer, né? Então, a gente vai lembrando. A gente vai ter uma melhora nessa questão do escoamento de água do vaso que você vai utilizar. Então, pessoal, você vai adicionando. E mistura, tá vendo? Mistura bem, pessoal. Ela vai ficando até mais clarinha. Mas com as dicas que eu já indiquei nesse vídeo aqui, você vai poder enriquecer cada vez mais essa terra com facilidade, tá bom? Então, pessoal, aqui está, olha. A gente foi adicionando, adicionando e misturando, pessoal. Aí, quando você ver que a sua terra agora está bem porosa, não cria aqueles turrões de uma hora para outra. Você pode apertar, ó. Para você fazer assim, ó, ela sempre vai se fazer. Pronto, você tem aqui uma terra excelente para o plantio das suas suculentas, pessoal. Para você fazer o seu berçário de suculentas, para você fazer o seu plantio das suculentas na sua casa. Pessoal, tá vendo essa suculenta aqui, ó? Essa suculenta eu usei esse substrato do vídeo para plantar ela. Tem, no máximo, cinco dias que eu plantei essa mudinha e pegou super bem. Essa aqui foi outra, pessoal. Eu também usei esse substrato, tem um pouquinho mais de dias, mas pegou muito bem. Excelente, pessoal. Para mim utilizar nas plantinhas que eu tenho no vaso aqui. Então, olha que maravilha. Então, fica essa dica aí. A Amy dormindo. O Paco dormindo. Você viu como é que é meu cão de guarda aqui em casa, né, pessoal? É desse jeito. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo para não estender muito. Mas lembre-se, eu vou usar essa terra aqui, ó. A gente preparou esse substrato maravilhoso para plantar uma suculenta. E a gente vai trazer esse vídeo no canal, tá bom? Então, fique atento nos próximos vídeos do canal. É só você ativar a notificação que você sempre vai receber uma notificação. sempre que a gente postar vídeo novo. Clica aí no sininho e ativa que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo nos seus corações. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.